Vamos começar o nosso curso de Direito Penal 3 falando de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Eu sou o professor Franklin e nesse curso nós vamos ver todos os crimes que estão previstos no Código Penal, todos os crimes em espécie. Vamos começar com os crimes contra a vida, vamos caminhando para os crimes contra o patrimônio, vamos falar de crimes contra a honra, até chegarmos nos crimes contra a administração pública. Eu sou o professor Franklin e convido você a viajar com a gente nessa viagem de conhecimento. Vamos começar falando sobre a tipicidade do induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Bom, esse crime está previsto no artigo 122 do Código Penal e aí nós vamos para os 121, 122, 123, 124, ou seja, homicídio, induzimento ao suicídio, infanticídio, aborto e vamos seguindo, como eu disse, até nós chegarmos ao final do Código Penal. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Presta atenção que a legislação brasileira, ela não pune o suicida, até porque se a pessoa se matou, eu não tenho como punir essa pessoa por ela ter se matado. Mas a legislação brasileira pune quem induz, quem instiga ou quem auxilia essa pessoa para que essa pessoa venha a praticar o suicídio. A pena de reclusão de 2 a 6 anos é um crime de grave potencial ofensivo. Por quê? Porque a pena máxima é superior a 2 e a pena mínima não é superior a 1. Significa que esse crime aqui, ele não é da competência do juizado. Significa que esse crime aqui não é possível a suspensão do processo e, por conseguinte, esse crime, ele é feito através de inquérito policial. O promotor denuncia a pessoa que auxiliou o suicídio e esse crime, a pessoa vai ser processada pelo juízo, perante o juízo do júri, já que é um crime doloso contra a vida. Muito bem, se o suicídio se consuma, então eu tenho essa pena de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma, se a pessoa vem a falecer por conta do suicídio. Ou reclusão de 1 a 3 anos, se dá tentativa de suicídio, resulta lesão corporal de natureza grave. A pena já será, então, menor de 1 a 3 anos, portanto aí eu terei um crime de médio potencial ofensivo, cuja a pena mínima não é superior a 1, a pena máxima é superior a 2, mas a pena mínima não é superior a 1. Significa que esse crime vai ser feito, vai ser apurado através de inquérito policial, vai ser feita uma denúncia, mas se o acusado tiver condições de ser beneficiado pela suspensão condicional do processo, que está previsto no artigo 89 da lei 9.099, ele será, ele terá direito a ter o processo suspenso, desde que haja uma tentativa de suicídio e esse suicídio resulta em lesão corporal de natureza grave. A pessoa perdeu, por exemplo, um dedo na mão, a pessoa perdeu, por exemplo, uma das vistas, a pessoa perdeu, por exemplo, parte da mandíbula, se for o caso de um tiro, que a pessoa colocou a arma na boca e atirou, não conseguiu se matar mais a bala, arrancou um pedaço da mandíbula, situações em que eu tenho uma lesão corporal de natureza grave. Na ausência de lesão, o fato é impunível. Se o cidadão tentar se suicidar e por algum motivo não tiver uma lesão, eu não tenho induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Logo, para que haja consumação do induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, no primeiro induzimento, que a gente chama de induzimento qualificado, eu tenho que ter o resultado morte. A qualificação se dá pelo resultado morte. No segundo induzimento qualificado, eu tenho que ter a lesão corporal grave. Se eu não tiver nenhum tipo de lesão, eu não terei induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Parágrafo único. A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico. A pena é duplicada, é aumentada se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. E esse crime é de conduta múltipla. Vamos então, na próxima aula, falar sobre o aumento de pena, se o crime é praticado por motivo egoístico. Vamos falar do aumento da pena se a vítima é menor ou tem diminuída a sua capacidade de resistência. E vamos falar da classificação do induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Eu pergunto até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, mande a sua sugestão. Não deixe de curtir o nosso canal, não deixe de se inscrever. E eu pergunto então para você, alguma dúvida, alguma pergunta?